Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês do PDN e o vídeo novo, vamos nessa! Era uma vez a história desses três ghoulies que são os protetores desse deserto e por isso que eles estão agora, nesse momento, conversando, bolando uma estratégia para proteger melhor o seu deserto e os animais pararem de reclamar com eles, porque tem muitos animais que caçam por esporte, tem muitos animais que preferem ser bandidos e saem matando sem a menor compaixão e piedade e por isso existem esses ghoulies de pedra para proteger os animais e sua terra e tudo que habita nesse local. O maior dever deles é não deixar que aconteça mais injustiças entre os animais. Ah, ainda bem que encontrei vocês aqui, guardiões! É porque eu quero fazer uma reclamação, tem um grupo de gigantossauros e t-rex invadindo esse local direto e está acabando com a nossa família, com a nossa espécie. Todos os animais estão correndo da parte desse deserto, vocês têm que fazer alguma coisa, expulsar esses gigantossauros, eles não podem estar matando assim, por esporte, eles têm que matar só quando precisar, quando estiverem com fome e isso e tudo mais. Os animais não estão querendo mais morar aqui e por isso está muito difícil encontrar uma esposinha por aqui, porque todos já sumiram daqui e vai ser o jeito eu sumir daqui também. E o que de mal que esses gigantossauros fizeram? A coisa de mal que eles estão fazendo é matar por esporte, eles saem caçando por aí o dia todo, matam mesmo, sem dó e sem compaixão, sem piedade, até os bebezinhos sobram nas garras daqueles gigantossauros malvados. E os T-rex também, os alphas tiranossauros são muito ousados, não são todos, mas eles montaram um grupo de caçada e sai assustando a todos e por isso estou muito assustado também, eu não sei se quero ficar mais aqui. Por isso eu vim, perdi a última chance de proteger a gente para vocês, porque vocês são os guardiões daqui e tem que falar com vocês mesmo. Mas há um único problema, a caçada não é proibida, você não sabe o que eles estão fazendo, eles não estão caçando para se alimentar não? Não, 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 eles não estão caçando para se alimentar, eles estão caçando por esporte mesmo, estão caçando, dando risadas e tudo mais, e além do mais, não levam a carcaça toda, deixem pelo meio do caminho mesmo e saem, saem dando risadas das nossas caras, porque nós não podemos bater de frente com os giganotossauros, só vocês mesmo, para poder botar eles em um bom lugar. Pode ter certeza que vamos fazer alguma coisa sobre isso, vamos averiguar, vamos sair por aí, vamos procurar esses giganotossauros e perguntar e saber o que eles estão tramando, estão fazendo, se eles estão matando por esporte ou estão caçando normal para se alimentar, mas pode ter certeza que nós vamos sim resolver esse assunto. Eu também estou vendo os animais aqui muito com medo e saindo desse local, estou vendo esse local muito deserto, é difícil ver os animais diferentes aqui. Aos três dias atrás, tinha muitos animais diferentes aqui, agora não estou vendo quase nenhum. Muito obrigado pela sua preocupação e ter falado com a gente, pelo menos você confia na gente. Tá ok, agora eu vou seguir meu caminho porque eu estou muito faminto, eu tenho que farmar muito para manter essa massa muscular que eu tenho. Conto com vocês, hein, expulsam esses giganotossauros daqui, eles não querem nada com a vida. Tchau. Espero que vocês resolvam o que eu lhe disse, hein. Agora eu vou seguir o meu caminho. É, está muito difícil para tomar conta desse grande, dessa parte do deserto. Essa parte é a maior e a mais difícil de resolver algumas questões, alguns problemas. Nós pegamos as partes mais difíceis. Por isso, temos que dar um jeito de resolver essas questões muito mais fácil e mais rápido. Agora não sabemos como resolver esse negócio, esse assunto. Está muito difícil. Para nós três sozinhos, vai ficar muito pesado. Mas com certeza, sem dúvida nenhuma, vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Vocês sabiam o que tem como fazer uma fusão? Nós três, para ficarmos muito mais fortes, para resolver esses assuntos? Nós três, somos três, mas não temos aquela capacidade toda. Somos muito fortes, sim, claro. De que não tu sabe, não tem a menor chama-se contra a gente. Mas, uma fusão seria muito ideal para nós. E onde poderíamos fazer esta fusão? E como assim? Temos que ir no Guardião Chefe Golem. E ele vai poder nos fundir. Vamos fazer a fusão. Agora tem um problema. Isso aí é para quem quer de verdade. Porque não tem como mais desfazer essa fusão. Porque se fizermos a fusão, não tem como mais voltar a nossa vida normal. Mas, pelo menos, vamos ter três mentes pensando junto, três forças e muito mais. Vamos se quer mais fortes. O que vocês acham? Eu acho muito legal. Então, vamos lá. Vamos procurar esse Guardião Chefe dos Golems. Vamos lá. Venha. Eu sei onde encontrar esse Guardião Golem. Agora, é, pela aquela direção. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos, amigos. Nós, nestante, vamos se tornar um Golem indestrutível e muito mais ágil e mais forte e mais poderoso. E assim, esses três Guardiões Golems vão seguindo para o deserto. Para bem longe, onde tem o Guardião Chefe dos Golems. E, por isso, achando esse Guardião Chefe, eles vão poder se fundir e se tornar muito mais fortes do que já são. Amigos, ele fica por aqui. E, por isso, agora, vamos esperar... Vamos esperar ele aparecer. Guardião Golems Chefe, precisamos falar com você. Eu sei que você está aqui na... Lagoa Sagrada, estamos aqui querendo falar com você. Por favor, apareça. Ah, eu sou o Guardião Chefe dos Golems. E por que vocês estão aqui me chamando? No Lago Sagrado. O que vocês querem? Posso saber? Aconteceu alguma coisa no deserto? Não, só queremos fazer a fusão. Nós pensamos muito, pensamos muito e queremos sim. Nós descansamos desta vida. Não queremos mais ser separados, já que nós somos Guardiões do nosso local do deserto. Daquele local lá onde você nos botou, nos renasceu, para nós comandar e proteger o local. Então, queremos ser, fazer a fusão, para ser um gole muito mais forte. Você pode fazer isso? Com certeza. Mas, para isso, vocês, todos vocês, tem que estar prontos e firmes para fazer essa fusão. Porque, se muitos de vocês se arrependerem, não tem como mais desfazer a fusão. É isso que vocês todos querem mesmo? Sim! Claro, com certeza, é isso que queremos. Sem sombra de dúvidas. Queremos muito. Então, o desejo de vocês vai ser realizado. Agora sim, vocês estão muito mais fortes que aqueles três goles que eram vocês. Agora eu vou seguir o meu caminho. Adeus. Ele sumiu. Ele já se foi. Nossa, não somos tanto, tão enormes como pensávamos. Mas, estamos muito mais fortes. Olha para isso. Viramos golem de... Viramos golem de lava. Agora sim, podemos resolver todo o processo desse deserto. Vamos voltar agora para o nosso local e procurar aqueles gigantossauros. Então, são vocês que estão acabando com esse deserto, não é? Todos estão reclamando com a gente por causa de vocês. Por que estão fazendo isso? Porque gostamos muito de espalhar terror. E você vai fazer o quê? Você ficou muito estranho. Ficou de lava, está quente. Nossa, você é um gole. Eu não sabia que tinha um gole como você aqui. Vocês vão ter que parar com o que estão fazendo. Não importa o que sou. Mas, vocês não podem mais sair matando os animais como se fossem brinquedos. Nas mãos de crianças. Pode deixar, guardião. Não vamos fazer mais nada. Mas, só porque você pediu. Agora, nos tornamos muito mais fortes. Para proteger esse deserto. Então, é isso, minhas celestiais. Espero que tenham gostado dessa gameplay. Se vocês querem ver com a situação, querem ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, se inscrevam no canal ou ativem o sininho das notificações para vocês. Não perder nenhum vídeo novo. Então, até as próximas. E fui. E se inscrevam no canal.